Música Ministros do STJ reconhecem a legitimidade da Bacardi Martini do Brasil em ação em defesa da marca. A ação proposta pretendia anular o registro da marca Contini da empresa Irmãos Conte, alegando má fé por se tratar de suposta imitação para se beneficiar do renome da marca Martini, que comercializa também bebida alcoólica. A empresa Irmãos Conte alegou na defesa que a Martini do Brasil tem o direito do uso do nome, mas não é proprietária da marca e assim não teria legitimidade para propor a ação. Os ministros do STJ entenderam, no entanto, que de acordo com a legislação que protege o registro de marcas, a Bacardi Martini do Brasil é considerada como pessoa de legítimo interesse para pedir a anulação da marca concorrente. Alguém só se torna titular de uma marca depois do registro. Por isso que é fundamental essa questão da propriedade industrial. Se eu quero lançar um produto no mercado, eu tenho que ter a proteção desse produto, na forma da marca que vai acompanhar ele, sob pena de haver essa imitação e eu não poder me insurgir. Então, se eu não tenho o registro, eu não tenho como me insurgir judicialmente contra esses aproveitadores, vamos dizer assim. Por isso a propriedade industrial, o direito de marca é fundamental. Para o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, a legitimidade da ação é constatada porque, ao contrário do que alegou a empresa Irmãos Conte, a Bacardi Martini do Brasil não defendia tutela de terceiros, mas sim interesse próprio por gerar suposto desvio de compradores do produto e prejuízos econômicos. Aquele que tem a licença de uso, seja ela exclusiva ou não exclusiva, ele tem interesse que outros que não estejam autorizados a usar aquela determinada marca ou que tenha uma outra marca com coincidência que seja capaz de afetar uma concorrência de forma desleal, ele tem interesse também, portanto tem legitimidade de proibir, de tentar judicialmente proibir que essa marca continue no mercado. Obrigado.